Dois carros caíram em uma galeria neste fim de semana no bairro Cananzinho, em Patinga. O motorista de um dos veículos teria fugido do local. A grade de proteção ficou destruída. Segundo a polícia, a suspeita é de que o motorista de um dos veículos estaria em alta velocidade. Os dois veículos seguiam nesta direção pela avenida e foi neste cruzamento que os dois se chocaram. Os motoristas acabaram perdendo o controle dos automóveis que caíram na galeria. Ninguém se feriu. Um dos motoristas fugiu do local. Um dos condutores informou que ele seguia na avenida Gerasa, sentido Betânia-Canaan, no momento em que ele sinalizou que iria fazer uma conversão à esquerda, tendo outro veículo vindo em alta velocidade e atingindo ele pelo lado esquerdo, pela porta do condutor. Os dois veículos vieram a cair na galeria, sendo que o veículo que caiu efetivamente no fundo, ele o condutou, ele abandonou o local do acidente. Porém, algumas testemunhas disseram que viram, visualizaram ele no interior da galeria, portando algumas latas de cerveja, situação que foram repassadas pelas testemunhas, que o ajudaram a sair da galeria e ele evadiu do local. Posteriormente, a polícia militar fez algumas diligências no intuito de tentar identificar esse indivíduo, porém ainda não foi identificado. E foi registrada a ocorrência como um acidente de trânsito sem vítima, visto que nenhum dos envolvidos ali se machucaram. Ainda segundo a PM, testemunhas contaram que o condutor do veículo de cor prata saiu com a ajuda de duas pessoas. Ele teria sido visto com uma lata de cerveja na mão antes de fugir do local. Inclusive, a polícia militar tem intensificado as operações de trânsito no intuito de identificar esses condutores inabilitados, pessoas com documentação atrasada e principalmente pessoas em situação de embriaguez, que são uma das principais causas de acidente.